É seguro continuar comprando nas lojas americanas? Veja quais cuidados tomar. Cidade de São Paulo, 26 de novembro de 2022. Movimentação e uma loja americana no centro de São Paulo durante a Black Flight. Imagens da Nilo Verpa Folha Prez. A descoberta de um roubo contábil bilionário nas lojas americanas tem preocupado clientes da empresa. Nas redes sociais, consumidores questionam se vão receber suas compras dentro do prazo, enquanto outros reclamam de atraso e técnicos. O que fazer? Cidade de São Paulo, 26 de novembro de 2022. Diz o INDEC. Diz o INDEC. A companhia começar a descumprir com o combinado, atrasar entregas ou deixar de se comunicar com os clientes. Além das americanas, faz parte da roda americanas, S.A.S. A Shop Times e a Submarino. Neste momento de recuperação judicial, o que uma empresa mais precisa respeitar o direito do consumidor tem que continuar a vender para ter o respiro e sair bem desse processo. David Douglas Gray, advogado do INDEC. Até o momento, as americanas ainda não fizeram um pedido de recuperação judicial à justiça. Procurado pela UOL, as americanas não responderam aos questionamentos da reportagem sobre o atendimento ao cliente. arroba americanas, eu comprei um celular, hoje recebi o email de entregue, mas ele não foi entregue, não na minha casa. E agora, um celular de 4 mil reais e entregaram errado? Como cancelar uma compra? O Código de Defesa do Consumidor, CDC, estabelece que o cliente tem até 7 dias para desistir da compra a partir da data da aquisição do produto. O artigo 49 do CDC detalha que o consumidor pode desistir de uma compra feita no site da empresa ou por telefone. Não vale se a aquisição foi feita em uma loja física das americanas. De acordo com a lei, o mesmo prazo de 7 dias a partir da data de recebimento se aplica para quem recebeu o produto e não quer mais. Essas regras também valem caso o produto tenha sido adquirido do marketplace das americanas que reúne milhares de vendedores. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato monetariamente atualizados. Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor Deste ano até terça-feira de 2017, o site do PROCON de São Paulo recebeu 440 reclamações contra as americanas, sendo que uma em cada quatro tinha a ver com o cancelamento de compra. Em 2022, foram 8.623 registros. Isso é entrega atrasar. Os especialistas dizem que o cliente tem de primeiramente ir atrás das americanas antes de tomar qualquer outra medida. Nos casos de entregas em atrasos, o consumidor tem de buscar uma resposta amigável com a empresa. Se em um prazo de 24 horas nada for feito, o mais indicado é registrar uma reclamação do site do PROCON de sua cidade. Uma dica importante é guardar todos os registros que envolvem a compra como nota fiscal, print de conversa ou gravação da ligação por telefone. Se o produto não for entregue, o consumidor pode processar a empresa para reabrir o valor pago. O consumidor tem que ter cautela para não fazer uma compra a partir de agora. Guilherme Farid, chefe de gabinete do PROCON de São Paulo. Guilherme Farid, chefe de gabinete do PROCON de São Paulo.